Provavelmente você já deve ter assistido esse comercial do McDonald's. Gigantesco! É meu filho, é gigante! Eita a p***, o que é isso? O rapaz tem a calma! Bom, pra quem não sabe, eu também sou ator e dublador e tive a oportunidade, esse prazer enorme, de ter gravado esse comercial pro McDonald's, junto com o Márcio Canuto. E nesse vídeo eu vou contar um pouco de como foi essa experiência de gravar um comercial desses pro McDonald's e junto com o Grande Canutão. E também responder algumas dúvidas que vocês já me perguntaram e com certeza vocês devem ter. Beleza, o comercial foi gravado no McDonald's de verdade aqui em São Paulo e a minha chegada lá pro McDonald's tava prevista pras 10 horas da noite. Eu cheguei um pouco antes, é sempre bom chegar um pouco antes com antecedência pra você não chegar naquela correria e afobação toda. Obviamente a equipe e toda a produção já estavam lá, já estavam há muito tempo lá montando os equipamentos, fazendo toda a estrutura pra gravar o comercial. E eu quando eu cheguei já li o contrato, já assinei e fiquei esperando até que eles me chamassem pra ir pro figurino. Cheguei lá no figurino e a figurinista me deu vários e vários looks pra vestir. Teve mais ou menos, eu acho, que uns 12 looks diferentes eu coloquei naquela noite. Vai, não vai, é esse, não é esse. Escolhendo o meu figurino, que é esse que vocês acabaram de ver no comercial. E aí eu fui para a maquiagem. Sempre quando eu faço alguma coisa pra televisão, especialmente, e eles vão me maquiar, eles olham meus cílios e falam, meu Deus, esses cílios são postiços? E eu falo, não. São muito naturais. Foi só um parêntese aí, desculpa aí. Aí eu fiquei esperando um pouco lá no camarim, até que eles me chamassem pra ir pra gravação. Mas você, com certeza, deve estar se perguntando. Beleza. A gravação foi dentro de um Mac de verdade. E você tá me falando que você passou pelo figurino, maquiagem e tava no camarim. Mas aonde que eles fizeram tudo isso dentro do McDonald's? É, essa é a grande dúvida que muitos me perguntaram. E eu vou responder aqui. Tudo isso foi montado no drive do Mac. É, aonde você tá lá com o seu carro, pega o lanche, sem sair do carro. Foi muito bem bolado. Eu achei muito bacana e ficou super legal. Antes, eu continuar falando sobre os bastidores do comercial do McDonald's do Gigatext. Já se inscreve no canal se você for novo e já deixa o like. Valeu. Aí quando já era mais ou menos uma e pouco da manhã, a assistente de produção me chamou e a gente foi lá pro local pra eu fazer a primeira cena. Aí eu ensaiei com o diretor algumas vezes, depois a gente ensaiou junto com os movimentos da câmera, iluminação e tal. E aí eu fui apresentado para o Márcio Canuto, que é um cara super gente boa, muito bacana e muito divertido. É igual você assistir ele na TV. Aí eu e o Canuto, a gente começou a ensaiar, começamos a gravar. E aí muitas pessoas também me perguntam, você levou realmente aquele tapa do Canuto? Sim, eu levei. Aquele tapa foi real, era passar uma coisa bem natural. E aquele foi só o take que valeu. Fora os outros takes que não foram pro ar e que também aconteceram muitos tapas. Mas tudo super tranquilo. O Márcio Canuto até na pausa das cenas que o diretor falava corta e tal, O Canuto chegava até mim e falava, cara, tá doendo, machucou. E eu, não, tá tranquilo. Ele pegou bem leve comigo, valeu Canuto. Mas foi super divertido. É muito gostoso essa química e ele é uma pessoa muito bacana. Então junta a sua energia com a dele, com a produção toda que tá lá. E é muita gente que fica atrás das câmeras. Você acha que é só o câmera ou o diretor? Não. Tem mais ou menos aí, pelo menos, umas 60 pessoas. Entre assistentes, diretores, iluminadores, todo mundo. É muita gente. E muitos não dão valores, mesmo sendo comercial de televisão. Porque é muito trabalhoso fazer comercial de TV. Mas João, quantas cenas você gravou? Eu gravei só essa cena, eu e o Canuto aí, nessa entrada, eu e o Canuto conversando. Mais ou menos uns 15 takes. Aí você pode estar se perguntando também. Cara, é muito cansativo fazer comercial, é muito cansativo ser ator. Não. Não. Não é cansativo. Algumas vezes é um pouco puxado, mas é muito gostoso. É uma delícia. Você se diverte. Você mora, você faz uma coisa, um personagem. Na outra, você faz o personagem totalmente oposto daquele que você acabou de fazer. É muito legal porque você vive várias vidas dentro de uma só. Isso é o mais gostoso de tudo. Fora conhecer pessoas maravilhosas que estão nesse meio. Principalmente depois do comercial, que o trabalho vai pra TV, vai pro cinema. Você assiste aquilo e fala, caraca, valeu a pena. E fica maravilhoso demais. E nesses takes todos, teve molho teixe entrando na minha orelha, tomate voando, alface caindo. Foi muito divertido. Até porque o Canutão já chega com um hamburgão na minha cara. Foi muito legal mesmo. Aí depois que eu gravei essa cena, eu ia pro camarim, depois me chamavam, voltava pra gravar a outra cena. E nisso teve o lanche da madrugada, a gente comeu lá um pouquinho. E aí eu fui liberado às 6 horas da manhã e aí eu fui pra casa. Então eu cheguei às 10, fui embora às 6 da manhã. Eu fiquei mais ou menos 8 horas. É um tempo médio mais ou menos de gravar um comercial. Não se assuste. Você principalmente que quer ser ator, quer ser atriz, quer fazer esse tipo de trabalho. Você deve estar preparado e muito disponível pra poder gravar várias e várias vezes a mesma cena. E ficar lá o dia todo se precisar também. O comercial levou um pouco menos de um mês pra ir pra TV, pra ir pro ar. Que eu achei muito bacana, foi muito rápido. Geralmente os comerciais levam muito mais que isso. Esse foi bem rapidinho. E eu quero agradecer ao Marcos Canuto por todo o companheirismo que teve comigo em cena. Quero agradecer a toda a equipe do McDonald's. A todo mundo que me deu essa oportunidade de poder fazer esse trabalho. Muito obrigado. Foi espetacular fazer esse comercial pro McDonald's. E comam o Giga Taste porque ele é uma delícia. Ele é uma delícia de verdade. Eu comi e eu posso falar que é o melhor lanche do Mac até hoje. Giga Taste. Muito obrigado. Se inscreva se você for novo. E clique no sininho de notificações pra você não perder nada do canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!